Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 7 de Prenti Goldsker. Faço umas duas semanas que postei o sexto episódio. Então pra que que não viu, vai lá, assiste e depois foco aqui. Eu vou passar a gravar a gameplay com o Facecam pra vocês, tá? Algumas fez a gravar aqui no canal, mas eu parei, tá? Mas eu vou foco a rapazer com o Facecam, tá galera? Bom galera, o nosso parque tá indo muito bem até agora. Só o que vai me incomodar agora é a função aqui com os funcionários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, irá ser o seguinte, eu vou prínciar aqui com alguns brinquedos novos por enquanto, tá? Eu vou pôr nesse brinquedo aqui por mim acho que eu passo pelo alto, galera. E como é que aí se vocês vão querer a falta ficar se esticando aqui no canal? Tá E aí E aí E aí E aí E aí O que é que fica onde você é isso? o teleférico a kiskat boa funcionando e cá vocês não precisam nem se preocupar com a manutenção dele tá no momento só que o mancanha russa floresta quebrou isso ele forte começamos bem aqui na série primeiro princípio com quebrago as vezes vou ver esse aqui é o mecânico a caminho ótimo já que é muito mecânico a caminho bom vou queixar o teste feito só para eu não me preocupar galera eu vou queixar aqui só umas um teste eletrônico aqui para não enfrentar desculpa se o printete ficar caro para não ótimo vamos cercar eu vou puxar um pouco essa parte aqui galera na reta aqui eu vou ligar aqui pelo bairro por pais com o teleférico meu tipo ai não 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 eu não 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 Impressão é melhor que o teleférico estragou também. Ah não, por que que a gente entrou? Que fez o banco ficar umas paratinhas. Então, não é o que quer se preocupar. Não, não é. Bom, aqui é mais espaço para conseguir uns brinquedos novos aqui no parque galera. Aqui no nosso Felipe World Park. Aqui eu posso aqui concentrar e pôr umas sozinhas novas. Mas o que eu vou concentrar é um pouco na saco. O que eu pensei era pôr uma montanha russa nova galera. Se eu faça uma infantil. Porque por enquanto eu não lançou nenhuma DLC nova. Porque eu acabei não comprando, mas querem ser print coaster. Mas eu pretendo focar se eu faça uma segunda temporada para vocês. Mas bom. Eu vou pôr aqui uma montanha russa nova. Eu acho que vai ser mais infantil. Eu sei que fiquei louco mas eu vou pôr um pouco menor. Esse aqui porque é quase que é matricina galera. Então eu acho que eu vou pôr essa montanha russa aqui. Mas eu vou pôr aqui. Mas eu vou pôr aqui. Mas eu vou pôr aqui. Acho que o valor é por aqui. Claro galera. Eu vou pôr aqui. Eu acho que esse é o nome. Tragão Sinestro. Vai ser o nome. Chega, vou dar uma foca que é esse mentiragão cinês. O que é isso? 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 A gente... O que é isso? 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 Eu fiz isso aqui meio que um laguinho Deixa aí nos comentários o que querem que eu coloque nesse laguinho, tá? Eu peço muito, cara, que coloquem. Eu focamei na ideia que eu gostar, tá? E aí E aí Vem pra cá, eu acho que aqui tem espaço pra pôr mais um trinqueiro. Mas o que eu penso é que se é essa área aqui, pra pôr, tipo, um outro hotel, galera, que eu posso fazer personalizado. Mas eu quero essa roca é um gigante infantil que eu nem coloquei no parque. Eu acho que eu vou pro cara... Não se aconselho de silêncio, eu não coloquei. Porque quem sabe eu só tinha colocado. Não se aconselho de silêncio, eu não coloquei. É, não coloquei. Galera. Não se aconselho de silêncio, eu não coloquei. Não se aconselho de silêncio. Aqui está de graça o brinquedo. E é o seguinte também galera, eu quero saber quando esse parque tiver finalizado, se vocês vão querer pra aí uma segunda temporada, tá? Se prende com os que, porque aí eu vou precisar saber, tá? E eu saber quando eu for fazer a segunda temporada, galera Pensar em fazer ela ser mais longa, aí eu compro mais que ela esse tipo de parque da fincura Pra vocês façam mais esquemática de penta hora Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal E se inscreva no meu canal de afiação Falou, e deixe aí nos comentários também Se vão querer também, que eu quero fazer vídeos com o Facebook aqui no canal Falou!